A partir de agora tudo aquilo que você tocava, Abençoado será, aleluia, vamos lá, vamos declarar, A minha casa está cheia do poder de Deus, A minha casa está cheia do poder de Deus, A minha casa está cheia do poder de Deus, A minha casa está cheia do poder de Deus, E tudo aquilo que eu tocar abençoado será, Tudo aquilo que eu tocar abençoado será, Tudo aquilo que eu tocar abençoado será, Pelo poder de Deus, aleluia, E tudo aquilo que eu tocar abençoado será Pelo poder de Deus Declarando a vitória Profetizando sobre a sua vida, sobre a sua casa Deus está nesse lugar A minha igreja está cheia do poder de Deus A minha igreja está cheia do poder de Deus A minha igreja está cheia de quê? De poder de Deus Declarando a vitória A minha igreja está cheia do poder de Deus E tudo aquilo que eu tocar abençoado será Tudo aquilo que eu tocar abençoado será Tudo aquilo que eu tocar abençoado será Pelo poder de Deus Vocês Tudo aquilo que eu tocar abençoado será Tudo aquilo que eu tocar abençoado será Pelo poder de Deus A minha vida está cheia do poder de Deus A minha vida está cheia do poder de Deus A minha vida está cheia de quem? E tudo aquilo que eu tocar abençoado será Pelo poder de Deus E tudo aquilo que eu tocar abençoado será Pelo poder de Deus E tudo aquilo que eu tocar abençoado será Pelo poder de Deus Aleluia! Amém, Jesus!